Tudo bem, pessoal? Já tem um tempo que a gente não se fala por aqui, né? E hoje eu trouxe um tema pra gente fazer uma aquarela bem diferente dentro de uma coisa que eu gosto muito, né? De assistir que são aqueles filmes que tem super-heróis, tem super-heroínas, né? E eu acho incrível as mulheres, né? Quando elas se empoderam e acabam se transformando em verdadeiras guerreiras. Eu queria muito criar uma guerreira e ilustrar ela através da minha aquarela. Então, eu busquei algumas referências na internet pra poder fazer a pintura da minha guerreira. Mas eu não queria que fosse uma guerreira que todo mundo já conhecesse, como a She-Ra, a She-Ra, né? Ou aquelas guerreiras do universo da Marvel. Eu queria uma guerreira que batalhasse as batalhas do dia-a-dia. A pessoa escolhida é a Edna, uma amiga da minha mãe. Já vem há algum tempo que ela anda travando uma luta, né? Contra o câncer. E o que mais me impressiona nela, e eu também acompanho ela nas redes sociais, é que ela não se deixa bater. Desde o início, ela nunca escondeu a doença. Ao contrário. Ela sempre mostrou, através das suas redes sociais, que é possível enfrentar essa doença. E levar uma vida leve, tranquila e feliz. Toda vez que ela não tá fazendo tratamento, ela tá fazendo caminhada, ela tá se divertindo com a família. Então, a Edna é um exemplo por isso, porque ela tem muita garra, ela tem muita força, ela tem muita vontade de viver, muita disposição. Então, pra todas as pessoas que estão passando por isso, eu deixo a minha homenagem também e o meu sentimento de força. Que isso é só um momento, é só uma fase, isso logo vai passar e a gente tem que procurar fazer igual a Edna mesmo. Então, levar as coisas mais tranquilas, por mais difíceis que elas sejam, é assim que a gente tem que tratar os problemas que aparecem na vida da gente. Então, vamos pra aparela, né? Vamos fazer a nossa guerreira. Espero que vocês gostem da aparela, da pintura que eu fiz. Em especial, espero que a Edna goste da minha pintura, porque ela foi a minha principal inspiração pra poder fazer essa aparela. Se vocês gostarem, curtam, compartilhem, se inscrevam no canal e até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho